No ar, programa Lelinha Gentil agora pra você e vem aí muita coisa bacana, nós vamos falar de decoração no nosso decore, moda, gastronomia, enfim, um conteúdo muito bacana pra você. Nós começamos o programa com a nossa convidada, Mariana Garcia, diretora do Del Carnegie Ribeirão Preto, pra falar deste novo momento, um momento de tantas mudanças. E os líderes, como é que eles estão nesse momento? Como é que eles estão em relação às suas equipes? Como liderar a distância? Tudo isso e muito mais é agora, com Mariana Garcia. Mariana, um prazer estar aqui com você novamente, é sempre muito bom recebê-la, você que tem um conteúdo aí, ai meu Deus, ficaríamos horas conversando com a Mariana, prazer enorme. Obrigada, eu que agradeço. E vamos lá, eu acho que a gente não tem como não falar deste novo momento, estamos num novo momento, né Mariana? Por mais que a gente às vezes fale assim, ai não, tô cansada de falar disso, mas todas as pessoas estão vivendo um momento novo e diferente. Exato. É diferente porque teve muitas mudanças. Sejam pessoais ali na nossa família, na nossa rotina, com os filhos, com a esposa, marido, tudo trabalhando às vezes junto, que não trabalhava antes. Pode ser na empresa, com a questão financeira, pode ser a questão de entregar o meu produto, meu serviço, com qualidade, de formas diferentes. Qual é a forma diferente que eu trago clientes pra empresa? Então, alguma mudança, qualquer pessoa teve que passar nos últimos tempos. Então, por isso que a gente fala que é novo e exige muita flexibilidade da nossa parte, né? É, eu acho que você falou isso. Você falou muito certo. Todo mundo, alguma mudança teve, né? De uma maneira geral. Até quem não trabalhava, até quem não estava no mercado de trabalho, mas aí o filho, o marido, a sobrinha, enfim, não importa quem, mas quem mora junto, veio pra casa. Quer dizer, até a pessoa, até a dona de casa, até a pessoa do lar, assim, se viu de repente com aquela turma toda dentro de casa e agora meu escritório é aqui. A higienização teve que mudar, né? Por mais que você ficasse em casa ou cuidasse da casa, a maneira de cuidar da casa também mudou, né? Então, é um momento de transição pra todo mundo, a gente pode dizer isso, né? É. Bom, vamos lá. É importante, assim, muita gente conhece o Del Carnegie, então quando a gente apresenta a Mariana como diretora do Del Carnegie Ribeirão Preto, muitos sabem o que é o Del Carnegie, mas pra quem não sabe, é importante a gente falar até porque, por que tudo que a Mariana fala, ela tem tanta propriedade? Porque ela é a diretora do Del Carnegie, que é uma empresa que trabalha com o ser humano. Exato. A gente existe pra despertar o melhor nas pessoas. Então, como líderes, nesse momento de transição, de mudanças, eu estou sendo a minha melhor versão de liderança? Eu estou conseguindo passar por essas dificuldades ou por essas mudanças da melhor maneira possível? Ou ainda preciso desenvolver? Essa é a questão. Quais estão sendo os desafios atualmente? Então, pode ser que eu preciso, como líder, como dono da empresa, ou líder de uma equipe, preciso implantar uma mudança na empresa. Acho que as pessoas vão se engajar. E eu faço de tudo pra vender essa ideia e pra me comunicar bem, pras pessoas se engajarem, mas não é bem isso que acontece no final das contas. E eu acabo tendo uma sobrecarga de trabalho. E as pessoas estão em casa, muitas vezes, esperando algo acontecer, enquanto eu estou fazendo tudo, né? Como líder. Então, a gente tem visto esse como o principal desafio das lideranças agora nessa mudança. Olha que coisa boa. Eu acho que tem muita gente aí que se identificou com esse eu estou fazendo tudo da Mariana, né? Tem muita gente que falou assim, nossa, eu sou essa pessoa aí. Agora, como lidar com isso, Mariana? Uma das coisas que a gente tem percebido é que o desafio existe agora porque já existia. Já era difícil engajar as pessoas numa mudança, vender uma ideia. E agora, com a situação que exige uma flexibilização, está mais difícil. Isso se acentuou. Então, a primeira dica, digamos assim, é como eu engajo as pessoas? Eu, como líder, estou com essa competência afiada? Eu consigo despertar o melhor da minha equipe? Fazer com que ela doe o melhor dela e se sinta bem fazendo isso por ela mesma? Antes de fazer pela equipe? Muitas vezes a gente vê que o líder não tem claro isso nas pessoas. O como cada um funciona, o como a equipe junta funciona. Então, ele não consegue transmitir, através da comunicação ou através do seu exemplo de liderança, ele não consegue transmitir uma motivação, um motivo para que as pessoas se engajem naquilo. E aí, ele acaba tomando as tarefas de volta para ele e fazendo tudo sozinho e se decepcionando porque ele esperava mais engajamento e, às vezes, ele não tem. Olha que coisa! Agora, Mariana, você diria que no momento em que o líder vive isso, quer dizer, ele não conseguiu e ele, de repente, fica extremamente decepcionado. Você acha que a pessoa que está do lado de lá, ela está conseguindo entender tudo isso? Ela está enxergando? Porque a gente está vendo sobre o ponto de vista aqui do líder, né? Que ele não está conseguindo o envolvimento das pessoas e ele acaba ficando atarefado, tudo para ele. E essa equipe que está em casa, elas conseguem enxergar tudo isso ou você acha que não? Bom, acredito que sim. Enxerguem do ponto de vista deles. Então, como é isso? Eu recentemente conversei com uma gerente de uma grande empresa, que é cliente nossa. Ela estava no momento, ela está em casa, ganhando para ficar em casa, sobre os cuidados que exigem no momento. E ela me ligou chorando, porque ela descobriu que aquilo que ela fazia na empresa não fazia sentido para ela mais. Que ela descobriu que ela não trabalhava por propósito e que ela queria trabalhar com o propósito. Então, com esse pedido dessa cliente, nessa ligação, eu fiquei pensando como a empresa ou os líderes estão, às vezes, pensando também sobre o seu ponto de vista e não estão olhando o ponto de vista da equipe. Essa questão dos líderes não conseguirem engajar a equipe, pode ser que seja que ele não consiga ver o que está acontecendo do outro lado. E, do outro lado, também não consegue enxergar o ponto de vista do líder. É, você vê que existe... Eu acho que é interessante, inclusive, o Del Carnegie deve estar tendo uma vivência, e bem interessante, porque vocês têm muitos clientes do mundo empresarial, já que o Del Carnegie trabalha no universo empresarial, com muitas empresas, pessoas, no desenvolvimento, de despertar o melhor de si nas pessoas. E vocês devem estar tendo uma vivência fantástica com essas coisas, porque imagina que essa falta de comunicação, digamos assim, ela, na medida em que você separa fisicamente as pessoas, se ali no tete a tete é complicado, de longe, talvez fique mais difícil ainda. Sim, fica difícil porque, muitas vezes, já não era uma preocupação anterior, e aí, com a distância, se acentua. Por exemplo, a liderança tem a ver muito com a mentalidade que eu tenho em relação às pessoas. Um exemplo disso é quando você dirige. Para você ser um bom motorista, você precisa fazer baliza, você precisa respeitar as leis de trânsito, saber trocar marcha, enfim. Essas questões técnicas da condução de um veículo. Agora, imagina você saber bem isso e ir para as ruas com a mentalidade de que você é o dono dela. O que acontece com o trânsito? Um caos. Ele não vai respeitar os outros, os outros vão buzinar para ele, enfim. Ele vai gerar o caos no trânsito. E a mesma coisa com o líder, quando ele é muito bom de ferramentas técnicas, mas ele não tem uma mentalidade de liderança engajadora. E aí, ele resolve uma parte, mas não resolve o cerne do problema. É como, por exemplo, esse motorista que tem a mentalidade de não pensar nos outros no trânsito, causasse um acidente, matasse alguém, mas fosse muito bom de baliza. Olha que legal, adorei o exemplo, adorei, Mariana. É bem isso, não adianta nada você ter toda a técnica na mão, mas se você não tiver um olhar para o outro. Exato. Quer dizer, olhar para o outro é fundamental. É, é começar o trabalho da mentalidade de liderança, né? Que envolve algumas competências essenciais que nem sempre a gente está consciente dessas competências. Então, no caso do motorista, que não adianta nada ele saber fazer uma boa baliza se ele causa um acidente de trânsito. Não adianta nada o líder ter uma ferramenta financeira, um software completo. Se ele não consegue se comunicar com as pessoas, ele sempre vai continuar tendo problemas. E principalmente agora, quando exige muita mudança, muita flexibilidade para a mudança. E que ele tem que puxar isso da equipe, né? E aí começa a ter as dificuldades mesmo de retomada do negócio, né? É, agora Mariana, me conta uma coisa. Como é que o Del Carnegie, como é que vocês estão trabalhando neste momento, né? Digamos que é um momento que tem muita gente com dificuldade, inclusive nesta coisa de liderar a equipe, de poder se organizar. Acredito que tem muita gente que nesse momento tem entendido que o home office é uma boa opção. Não, gostei, quero ficar. Acho que tem pessoas que estão com dificuldade, outras estão gostando, mas também para se adaptar e para permanecer assim, precisa de mudanças. Vocês que têm esse trabalho aí com empresas, vocês estão fazendo um trabalho em cima deste novo momento? Sim, como a necessidade de trabalhar a liderança e engajamento das pessoas ainda existe e talvez esteja até mais latente, nós estamos com os treinamentos online que são muito participativos, ao vivo, com o trabalho do instrutor, com a pessoa na hora do treinamento, né? Mantendo a nossa metodologia e a nossa essência de Del Carnegie também no online. Olha que legal. Gente, isso faz muita diferença, né, Mariana? A pessoa, eu não sei se você já teve oportunidade de estar aí numa live, né? Que a live é ao vivo, significa ao vivo, ou simplesmente estar num curso online que você em qualquer momento do dia vai lá, tal, e assiste aquela aula. Mas faz muita diferença, é completamente diferente um curso qualquer do que você estar ao vivo com alguém. Vocês então têm feito um trabalho à distância, via online, ao vivo. Isso. Que não se limita a pessoa só colocar o fone e ficar ouvindo, né? Ela tem que participar com as outras pessoas, ela tem essa possibilidade também de aprender com as experiências de outras empresas e ter o ajuste das práticas, das ferramentas, porque o nosso treinamento é bem prático, né? Ela tem a possibilidade de ter esse ajuste na hora com o instrutor. Então, ela faz o trabalho de prática, o trabalho de feedback, na sala e fora, com acompanhamento também nosso o tempo todo. Pra colocar tudo em prática e dar resultado. Mariana, e o que você diria pra gente? Você acha que as pessoas, o modo de trabalhar das pessoas vai mudar? Olha, Lelinha, acredito que sim. Uma pela economia financeira, outra pela flexibilidade que as pessoas viram agora que elas têm, a criatividade que elas têm. Então, elas estão no momento de perceber muita coisa que não percebiam antes. E muitas vantagens que elas podem tirar desse momento todo. Então, eu acho que muitas coisas vieram pra ficar, como por exemplo, o home office, de empresas que estão percebendo que estão sendo produtivas, que estão economizando também em tempo e em dinheiro mesmo. Então, eu acredito que quanto mais a gente exercer essa flexibilidade e entender que as mudanças podem ser benéficas, mais a gente vai retomar a economia, retomar a nossa atividade de uma maneira mais rápida e com mais produtividade. É, eu também acho. Eu acho que o mundo vai mudar. Embora tenha gente que diga, não, não vai mudar, daqui a pouco tá tudo igual. Eu acho que vai. E na semana que vem, a gente continua esse papo, Mariana, porque aí eu quero saber de você e fica aí um gostinho de quero mais. E essas pessoas que estão sofrendo com o home office? Aquela pessoa que tá em casa, que é funcionária da empresa e disse assim, meu Deus, eu não tô conseguindo trabalhar, mas a minha empresa achou que é super legal. O que que eu faço? É semana que vem. A gente continua? Continuamos. Obrigada pela sua presença. É sempre um prazer estar com você. Eu que agradeço. E agora nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta com o nosso decore. E aí E aí E aí E aí Obrigado.